E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o GuFZ6, estou começando hoje mais um vídeo Seja muito bem-vindo ao meu canal do Youtube E mais uma vez eu estou conseguindo postar para vocês aqui o meu vídeo da série Vida de Polícia, pessoal Então é uma série que eu decidi criar para vocês, para vocês verem como é o nosso dia a dia na polícia A rotina de abordagens, a rotina de atendimento de ocorrência, tirar as dúvidas de vocês E mostrar para vocês que o policial é amigo da população de bem Ele está para servir e proteger a população e a gente vai fazendo esse trabalho em cima disso Pessoal, muita gente me pergunta, pedindo dicas de como entrar na polícia, de como eu entrei na polícia O que fazer, como estudar, como não estudar E é o seguinte pessoal, as etapas lá não são tão difíceis Não são tão difíceis, cai português, cai conhecimentos gerais, cai atualidades, cai essas coisas assim Obviamente tem que estudar porque é um concurso muito concorrido Então assim, tem muitas pessoas atrás de pouquíssimas vagas Agora em 2019, o atual governador já falou que vai abrir vaga aí, mais ou menos umas 13 mil vagas para a polícia militar Então é o seguinte, para facilitar a vocês aí que me pedem conselhos de como eu entrei e tudo mais Eu entrei em contato com um grupo que tem materiais de estudo Então assim, eles já separam tudo para o edital 2019, já está tudo separado, está tudo feito já E assim, são pessoas que eu confio Então é isso pessoal, eu quero deixar aqui para vocês o e-mail, o telefone e os meios de contato Para vocês entrarem em contato com esse grupo e adquirir o material de estudo Para quem sabe em 2019, se Deus quiser, quem está assistindo meu vídeo aí, poder entrar na polícia militar, fazer parte dessa corporação E quem sabe aí a gente acabar trabalhando junto Então é isso pessoal, o e-mail é concurso.edital2019.gmail.com Então aqui ó, está aqui embaixo aqui também e vai estar na descrição do vídeo Tem também o telefone, o DDD é 669-9968-6018 Também está aqui ó, e também tem na descrição para vocês Então entrem em contato pessoal, quem quer aí estudar para entrar na polícia militar nesse ano de 2019 Está aí a sua oportunidade, adquira lá o material de estudo, as apostilas, façam o curso Que é muito importante, ajuda muito Então é isso pessoal, eu desejo a todos vocês aí uma boa sorte Então espero que em 2019 aí eu receba muitas mensagens de vocês que viram os vídeos Que estudaram e conseguiram passar na prova e viraram aí policiais militares também Então agora vamos lá para o vídeo, esse vídeo está legal, mostrando um pouquinho do nosso dia a dia para vocês Algumas abordagens, e é isso aí, espero que vocês gostem Já deixe o seu like, o seu comentário Tamo junto pessoal, abraço, até a próxima Tão cota e blessa Tão por over 30 Tem três? Sim, é? Bom, estava na preservação aqui da Genor Perícia liberou o local 1850 Tem que ter um talão Desculpa, viu? Bom, eu não tenho talão porque eu rendi outra viatura Eu fiz a HF1 de Genor a Couto de Magalhães Eu vou 1499 Uma corrente é só da presença De 1,99 O que eu estou fazendo? O que é essa? O que é essa? O que é essa? O que é isso? A Couto de Magalhães O que é essa? O que é esse? O que é esse? O que é esse? E aí E aí E aí E aí E aí E aí 2 motores Eu vi duas motos entrando aqui agora Duas motos que tinha Tinha garupa Vamos ver se a gente consegue pegar Estava longe Eles passaram rápido Passou duas motos com dois Sumiu A gente estava muito longe Mesmo acelerando Não deu pra ver pra onde foi Estava longe A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí Parece fim de semana Sete horas da noite Todo mundo na rua Soltando o piso Por gentileza, encerra o talão 13, 215 13, 215 99, QFL 19 horas DKS 12, 215 Pode encerrar? Pode encerrar Pode encerrar Pode encerrar Proxi Espero que este é a carro 3 e 3, 9 e 4 10 da moto aí 2 minutos Gostei, pode abaixar a mão Foi preso já? Essa moto é de quem? É a minha 3, 2, 1 Agora onde? Aqui nessa mão mesmo Teve nenhum problema com a justiça? 9 horas e 2 minutos Sim Olha aqui, vou olhar na sua frente Quanto tem de dinheiro aí? Agora deve ser uns 500 e pouco Meu olheirista está aí também Copom a 305 Só 5 Ela está 1, 2, 1, 9 da moto Tem novidade, consegue? Teve seu documento É o documento da moto Achei errado Achei errado O que? Documento da moto não tem não? Não Vamos ver Vamos ver Não A Lá O que? O que? Aqui A Lá O que é resolveu? O que? Ouvirista Ouvirista O que? A Lá Ouvirista O motorizante não informa maiores características, informa vários motivos em motocicletas, acho que são feitas, o ano ativo, o número 190. Primeiro dia. E aí, de boa? Beleza? Falou A 208, ficou bom? E aí, doido? Essa moto toca aí, mano 8, tá bom? Tá documentada essa moto aí? Tá tudo certinho? Você é habilitado? Habilitado Rua Engenho da Serra Rua Engenho da Serra Númeral 44 Tem alguma determinação? Aí você complica, né, mano? Não, é, coisa rápida Tira do plástico aí pra mim, hein? 2, 0, 3, tá bom? Agora, 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 agora Vamos tirar o trabalho Isso aí vamos avisar agora, né? É verdade É verdade Agora, agora, agora Escola vai E aí Eu vou fazer o que é a mão Aqui eu sou E aí Eu vou dizer Por que, agora, терри? E não deixa de dar uma conferida Lá no link aí que eu deixei na descrição Do material pra estudo Você que quer entrar na polícia Tem um link lá, material pra estudo Agora em 2019 Vai abrir bastante vaga Então não perca essa oportunidade Boa noite O serviço fala o TRT Um pouco de fotos independente Pela engenheiro Antônio 11 Lógico Um CGP3 Um CGP3, por bom Boa noite O serviço fala o da rede Lógico que o canal de atude lá tem bem Na frequência lá A gente tem apresentação PSL A 308 Tem um dia no PRZ O companheiro A VTR já está na preservação 308 Confirma Referência a qual talão Essa preservação O carro está no canto O Calão Está dentro O balão Está dentro S.L. Empenhado no balão Às 19 horas e 10 Tô com o pericô S.L. Empenhado no balão É tipo a 305, verificou esse carryway do Fox 1 PSL a 305, ok? Capê Boa noite, segmento de serviço, pode avançar o Fox 1 da engenheiro Antônio Cônico É verdade Pela via próxima ao número 230 Quer ir por aqui, eu vou por lá? Ou vai junto? 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 Levanta a mão os dois aí Acosta aí pra cá, vai Vem Joe, pra cá carai Descosta aí Descosta aí também Desencosta aí, tá sendo abordado Joe Joga o cigarro fora Desencosta daí Joe Acosta aí do lado dele aqui Acosta aí do lado dele aqui Você teve já Joe Nunca foi preso? Eu vou falar o lado dele O 0000 O que tem aqui na sua mochila? É o amplificador de som. Segura embaixo aqui pra mim. Morar aonde? Morar na Pedro Bonilha. E aqui buscar um bagulho? Não, eu só peguei essa aqui pra me arrumar. Isso aí que tá aí. Essa é a minha maletinha. Pode pôr, põe direito aí. Pode pôr. Não, mas eu perdi, senhor. Saiba no meu? Não. Onde é que você mora? Lá no Spa, mano. É, eu moro aqui, né? E lá? Lá não tá vendendo mais? Ah, lá é... É, droga velha, senhor. Não me leva a mão, não. Aí eu vim aqui e não achei ninguém. Lá é zoado? Lá no Spa, não tem ninguém? Lá no Spa, lá tá mandando direto. Esses dias eu passo por preso lá e nem me arrisco mais lá. Só mantendo a postura aí, de mão pra trás aí. Passo por preso lá porque os polícia vêem na hora, né? Tá que você rir aí, mano? Mas eu perdi as duas. Sábio de Cor? Sim. Devido muito no F10, senhor, mas... Ah, anota o nome dele aqui de Sábio RG. Sábio RG? Sábio RG? Sábio RG, 47... 37? Sábio RG, 47, 4, 3, 7... Patrick Félix. Foi uma tropa aqui? Félix? Sim. Novidade? Vai lá. O que foi? O suíço? Vai lá. Dá uma olhada aqui. Pessoal às vezes dá uma... Eles escondem aqui. Só às vezes escondem as drogas aqui dentro desses compartimentos. Aí a gente tem que... Tá dando uma olhada aqui. Vai ter um monte de... De papelzinho aqui, ó. Que eles embalam a droga. Não tem nada aqui. Vocês escondem atrás do gás. A gente não tem nada aqui. É isso aí. Foi abordado aqui os indivíduos. Porém... Nada de ilícito aí foi... Foi encontrado. Então a gente vai... Voltar agora pro patrulhamento. Que até a gente conseguir entrar aqui. Muita gente já viu. E avisa eles. Aí eles já saem correndo, entendeu? 308. 1039. 1044. 1045. 1045. 1045. 1045. 1045. 1045. Tomar cuidado também. Quando a gente vai entrar... Que essas... Criançadinha aí não... Criançada não tem noção, né? Acaba entrando na frente. Tem que tomar cuidado aí com elas também. É isso, pessoal. É difícil porque até a gente entrar aqui, até a gente chegar lá na ponta onde eles ficam... Muita gente já viu e avisa, né? Acaba atrapalhando aí nosso trabalho. Dificulta bastante aí. Tchau! Tchau, pessoal. Tchau, tu ta. Tchau,探 sı. Tchau, tchau. 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 Obrigado.